Nós estamos de volta com o nosso programa Opinião. Eu vou mostrar alguns carros agora aqui nesse vídeo, mas eu quero comentar em cima desse vídeo aqui porque é o seguinte, você vai ver aí os carros que são considerados populares no Brasil. Pode soltar o vídeo aí para a gente? Olha aí, agora olha só. O desconto, na verdade, claro que todo desconto é desconto, mas esse negócio que estão falando de o carro ficar mais baixo, de ser realmente um carro popular, é meio uma enganação. Mas os donos, proprietários de concessionárias, enfim, estão surpreendidos, estão surpresos com a venda desses carros depois dos descontos. O estoque deve acabar em um mês. Agora, o desconto, gente, é um desconto muito pequeno, mas eu quero dizer o seguinte, na verdade eu não estou aqui contra o desconto, não é isso. É que o carro ainda não tem preço de carro popular. O carro sai lá de R$ 58,990 para R$ 57,56, R$ 990, R$ 55,990. Quer dizer, não é, é um carro popular. Num país como o Brasil, num país onde a renda é uma renda baixa na maioria da população, num país que nem se pode dizer, ah, mas não precisa ter carro, porque o sistema de transportes é maravilhoso, as pessoas não precisam de carro, podem se locomover daqui para lá. É uma mentira danada, e nenhum lugar, nenhuma cidade do Brasil, principalmente nas maiores, o sistema de transporte coletivo, de transporte urbano, é bom. Então, você... e o carro sempre foi uma coisa que a pessoa deseja ir para a família, para passear, ou enfim, até para trabalhar. Tem muita gente que precisa do carro para trabalhar. Um carro de R$ 58 mil, de R$ 57 mil, não é popular, gente. Eles estão querendo enganar quem? Quem que vocês querem enganar? Quem que as pessoas estão querendo enganar? Ah, não, mas agora temos um carro popular. Num país como o Brasil, me desculpe, é de R$ 35 mil, R$ 40 mil. É, aí sim, temos um carro de R$ 40 mil, com tecnologia embarcada. Não me vem também um carro de R$ 40 mil, que vem o motor e é capaz do freio ser que nem o carro do Flintstone, você tem que botar o... do Fred Flintstone, você tem que botar o pé no chão para frear. Não, não, eu estou dizendo assim, carro com tecnologia embarcada, porque hoje em todos os lugares do mundo, os carros populares têm a maioria das tecnologias automotivas hoje embarcadas ali. Então, o carro popular tem que ter um preço popular, gente. R$ 58 mil, cai de R$ 58 mil para R$ 55 mil, cai de R$ 60 mil para R$ 57 mil, isso não é ser popular. Me desculpe, me desculpe imensamente, mas isso não é ser um carro popular, gente. Agora, eu queria dizer um negócio para você com toda honestidade, você acha realmente que um carro como o Renault Kwid, que é um carro de entrada da Renault, você acha que vale R$ 60 mil? Você acha que vale? Você acha que um Fiat Mobi vale R$ 58 mil, R$ 59 mil? Não vale, não vale, não vale, sabe? A gente precisa parar um pouco de se enganar, não vale, não vale, você me desculpe, mas não vale não. Vamos para o Portal Terra agora, né? O Portal Terra, vamos lá. Bom, muito estava se dizendo que a Daniela Carleiro ia sair do Ministério do Turismo, mas ela vai permanecer à frente do Ministério do Turismo. Ela se reuniu com o presidente Lula na manhã dessa terça-feira em Brasil. A União Brasil, que é o partido dela, tem pressionado pela troca de comando na pasta, mas o Lula garantiu que ela vai ficar. O que estava acontecendo é o seguinte, havia uma reclamação do governo também, porque ela é assim, como é que funciona? Funciona assim, olha, União Brasil, pessoal da União Brasil, nós precisamos de vocês votando com o governo do Congresso, então daremos o Ministério do Turismo para vocês. Oh, então vocês vão escolher alguém aí de vocês que vai fazer o Ministério, que vai ser o ministro ou a ministra do turismo. Agora, sinceramente, tecnicamente, ela é preparada? Ela é uma pessoa que estudou, que se pós-graduou, que fez mestrado ou, enfim, que entende do turismo? Acho que não, né? Acho que não. Entender a ponto de ser ministra? Eu acho que não. Agora, a principal reclamação, que tinha reclamação no governo também, a principal reclamação é que ela não conseguia fazer com que os deputados da União Brasil votassem a favor do governo, nas demandas que o governo precisava resolver no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim. Aí o próprio partido já foi para cima fazendo, opa, espera aí, era um pouquinho, né? Não, aqui Daniela Carneiro vem pedir nada disso. Aí o que aconteceu? O próprio governo falou, espera um pouquinho, vocês colocaram a ministra lá no turismo. Nós demos o Ministério do Turismo. Primeiro que dar ministério é uma coisa meio complicada, mas até aí tudo bem, é o jogo do governo, é o jogo político e tal, vamos levando. Agora, segunda, a coisa mais importante, se colocaram lá e o partido não dá a contrapartida, que é o voto a favorável às demandas do governo, aí começou a vingar. Eu acho que o Lula conversou com ela lá, ela falou com o Lula, vai ficar mais um pouco, sabe? É aquele negócio, né? Já subiu no telhado, só não escorregou e caiu ainda. Mas está no telhado, sim, né? Vamos lá, vamos uma mensagem então, vamos lá, tem uma mensagem de WhatsApp, né? Então vamos lá. Opa, é o Lucas, né? Ô Lucas, um grande abraço, um grande abraço para você. Primeiro ele diz aqui assim, é, absurdo o que o ladrão fez com a senhora lá no Rio de Janeiro. Cadeia nele sem dó, estou com você. E até o Facebook tem propaganda enganosa oferecendo em nome das americanas um celular por 300 reais, quando ele custa mil. Cuidado, né? Ele custa mil no marketplace, cuidado. Os golpistas se aproveitam lá no marketplace. É, eu concordo com você, sabe? Esses prejuízos que a americana dá e tem dado para as pessoas. Agora, uma coisa eu vou dizer para você, Lucas. Eu vou dizer aqui para você, ó, para você, meu amigo. Até aproxima a câmera aqui um pouquinho, para eu ficar, para eu conversar bem diretamente aqui com o Lucas. Lucas, tem cara que está no iate, tem cara que está viajando o mundo, tem cara que está no jatinho particular. O cara que fraudou, o cara que está lá, o cara que dirigia as americanas, uma potência. As lojas americanas chegaram a ser uma das grandes potências do comércio, do mercado brasileiro. Tem cara que está comendo caviar, sabe? Que está dando festas. Enquanto funcionários perderam emprego, as pessoas precisam tomar cuidado com golpes. As pessoas, muitos clientes foram prejudicados e até hoje reclamam os seus direitos nas lojas americanas. Gente, é muito complicado isso. Ou a gente definitivamente entende que não pode ser assim. Ah, não, a gente vai empurrando. Daqui a pouco a gente faz um balanço aí, fralda um balanço e fica tudo bem. Fica tudo tranquilo. Fica sossegado. Tem mensagem? Tem mais mensagem? Opa, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Buenas tardes, meu amigo Ivo Morgante. Oh, que bom te ver de novo. Estava com saudades de ti. Sou fã. Tenho o lado aqui agora. Nelci da Silva, de Novo Hamburgo. Um grande abraço, Nelci. Que bom, que maravilha. Eu voltei. Eu voltei para o que eu mais adoro fazer, que é jornalismo na televisão. Eu espero corresponder ao seu carinho. Eu espero corresponder a essa manifestação de amor que você tem pela gente aí, tá bom? Olha, muito obrigado. Eu espero sempre estar correspondendo à expectativa das pessoas. Nós fizemos um trabalho muito legal no sistema brasileiro de televisão, quando fizemos o Aqui e Agora. Um timaço. Um timaço. Pessoas maravilhosas. Pessoas com as quais eu convivi. E agora eu falei, não, eu vou voltar. E estou voltando com muito carinho aqui, na Rede Brasil de televisão, que eu sei que pega no Brasil inteiro e que eu sei que eu vou encontrar de novo com as pessoas que gostavam de mim no Aqui e Agora. Tá bom? Bom, olha, ontem foi dia dos namorados, né? Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora, gente. Quando eu vi, eu confesso a você... Bom, primeiro que eu sou um cara chorão demais, né? Eu sou um cara chorão demais. Mas... Ah, antes disso, antes disso, eu queria só dar um recado aqui, ó. Eu apostei aqui agora, aqui no estúdio com o Soquinho aqui, eu apostei com ele, que o Corinthians e o Santos não perdem essa semana. Não vão jogar? Não vão jogar, não perdem. É ou não é? Agora, tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês da promoção. Atenção! Tem uma grande promoção no Corinthians e no Santos. Se você for no jogo com camisa, no jogo do Santos ou do Corinthians, você paga meia entrada. Se você for com camisa e calção, você não paga entrada. Camisa, calção, meia e chuteira, joga 10 minutos porque não tem ninguém jogando absolutamente nada lá. É uma brincadeira que a gente fez aqui, né? Mas eu sou cientista, os corinthianos amigos meus também sabem como a gente está sofrendo, né? Mas eu sou um cara muito chorão. E eu confesso que eu me emocionei bastante com esse vídeo que você vai ver agora. E eu procuro sempre trazer algumas coisas boas no final do programa para a gente entender que o mundo é 99% bom, gente. É pena que tem uns trastes que acabam desgraçando a humanidade, né? Mas eu quero que você veja. Ele tem 96 anos. Ela está completando 90 anos. Veja o que ele fez, tá bom? Depois eu volto para dar um abraço em vocês. Veja aí o que ele fez. 90 anos, você está fazendo 90 anos. É, o que ele fez, que ele fez. Obrigado. E a paciência, a paciência, o velhinho. E você é muito amigo. Tá bom. Olha os dois, tá bom. Obrigado, tá bom. Obrigado. É, ela cheirou as flores. Olha, quando você vê um vídeo desse, você percebe que vale a pena viver. A vida é boa. Tá bom? A gente volta amanhã, tá? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho